Na sua opinião, qual a principal falha do ensino de Química no ensino médio? Essa pergunta eu deixei na aba Comunidade, aqui na Universidade da Química, há mais ou menos uma semana. Recebi vários comentários. Eu gostaria de agradecer a todos que comentaram. Se você quiser deixar a sua opinião, pode deixar lá na aba Comunidade ou então aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Eu peguei um apanhado geral do que comentaram e dentre os principais problemas estavam um ensino muito compartimentalizado. Eu consigo entender isso como algo extremamente fechado. A gente aprende Química no primeiro ano, o que a gente aprende no primeiro ano a princípio não tem nada a ver com o que a gente aprende no segundo ano, que a princípio não tem nada a ver com o que a gente aprende no terceiro ano, que não tem nada a ver com Química, não tem nada a ver com Física, não tem nada a ver com Biologia, não tem nada a ver com História. Enfim, ensino compartimentalizado, falta de didática e motivação dos professores, o comportamento dos alunos, a falta de laboratório, isso aqui foi um assunto muito comentado, a falta de experimentação daquilo que a gente aprende, o não incentivo ao questionamento, o não incentivo a inteligências múltiplas, um ensino voltado apenas para o Enem, para o vestibular. Eu concordo com tudo isso. Todas essas coisas fazem o ensino de química e não apenas de química, o ensino médio como um todo será algo chato. No ensino médio nós temos um grande problema que é a figura do Enem após o ensino médio e a estrutura do Enem, ela colabora para que o ensino médio seja chato, ele seja algo desmotivador para o aluno. Mas por que eu falo isso? Bom, imagina um pai que coloca um filho em uma escola particular. Qual o objetivo dele de colocar o filho em uma escola particular? A grande maioria dos pais que fazem esse investimento é para que o filho, após 3 anos, entre na universidade. A escola, por sua vez, acaba vendendo essa imagem. Quanto mais aprovações ela tiver, mais alunos ela vai ter. É uma empresa, ela precisa de dinheiro. E o aluno, enfim, ele acaba não ligando muito, pelo menos não no primeiro ano, não no segundo. Lá no terceiro ele começa a se preocupar com isso. Então a grande maioria das escolas, as chamadas boas escolas que vendem um grande número de aprovações, na verdade elas acabam treinando o aluno para o vestibular, para o Enem. Só que isso realmente é proveitoso? Enfim, eles têm o objetivo, colocar o aluno na universidade. Ok, não estou criticando isso. Mas na condição de educador, bom, isso realmente é bom? Aquilo que a gente aprende de química, dessa forma compartimentalizada, treinada para passar para o Enem, para o vestibular, realmente é bom? Quando eu estava no terceiro ano, eu lamentava que a minha escola não tinha esse padrão de ensino. Eu lamentava que, enfim, eu não tinha aprendido as coisas básicas do ensino médio. E ali eu tinha que enfrentar o vestibular, e isso seria um problema para mim. Todo aluno no terceiro ano, talvez, ele deseje que a escola o treine para o vestibular. Mas eu acho que o papel da escola hoje, na condição de professor, vai muito além disso. Tudo aquilo que é cobrado no Enem ou no vestibular, eu vou continuar falando vestibular por hábito, tá? Eu sei que hoje praticamente tudo funciona com base no Enem. Me desculpe, quando eu falava vestibular, eu estava me referindo automaticamente ao Enem. Hoje, então, na condição de professor, eu analiso isso de uma forma diferente. Por exemplo, imagine o ensino de química. Eu costumo citar o exemplo de nomenclatura, nomenclatura de compostos orgânicos. Gente, isso é muito chato. E praticamente todo o terceiro ano é isso. E é muito, muito chato. E aí o professor ainda pega uma cadeia carbônica enorme, pega ali uma ramificação, e quer fazer um pegadinho com o aluno, coloca a cadeia principal como se fosse a posição de uma ramificação para que o aluno fique contando carbono, conte as ramificações, dê um nome. E isso não serve para absolutamente nada. O aluno vai terminar, ele não vai memorizar essas regras, ele não vai utilizar isso para praticamente nada. Se ele for para a área de química, ele não vai precisar de uma nomenclatura chata dessas. Eu acho importante que ele saiba fazer um reconhecimento, uma finalização ol, está associada a um álcool, uma finalização au, está associada a um aldeído, uma finalização ona, um sufixo ona, está associada a uma cetona. E saber as propriedades desses grupos funcionais, no que ficar ali se matando e dar uma nomenclatura que não tem sentido nenhum. Seria muito bom, por exemplo, dentro da química orgânica, que os professores trabalhassem, por exemplo, o conceito de combustíveis. Discutir com os alunos o que é querosene, o que é gasolina, o que é o etanol, por que são combustíveis distintos, por que um carro, ele a princípio consegue rodar mais tempo quando o combustível é gasolina e não quando é o etanol. Enfim, trabalhar esses conceitos são conceitos mais próximos da realidade do aluno. Eu não falo que a química tem que ser uma química no cotidiano, ou seja, a química não deve ser ensinada como sendo algo presente exatamente no dia-a-dia do aluno, sabe? Aquela química da cozinha. Tem que ser algo mais amplo. Na verdade, eu acho que a química tem que ser ensinada como ela está presente para a sociedade. A química está presente em absolutamente tudo. E o aluno termina o ensino médio sem saber isso, por que a escola não trabalhou esse conceito com ele. Então, na minha opinião, o principal problema do ensino de química é que o aluno não sabe por que ele estuda química. Quando chega no terceiro ano, talvez seja estudar química para passar no vestibular barra ENEM. Mas, ao longo do primeiro ano, segundo ano, ele não sabe para que ele está estudando aquilo, por que ele está estudando aquilo. Eu não sabia no meu primeiro ano, não sabia no meu segundo ano. Eu só descobri isso, descobri sozinho, estudando em casa sozinho para o vestibular no terceiro ano. Aí eu consegui perceber que a química está presente em tudo, que a biologia está presente em praticamente tudo. Eu consegui ver correlação entre a química, a biologia, a física, que história é uma disciplina importante, que geografia é importante, ela muda a cada momento, que literatura é legal, é um reflexo da história. Isso o aluno tem que perceber. E, nesse caso, o professor tem que mostrar isso. O problema, muitas vezes, é a figura do vestibular, a figura do ENEM, em que, quando o professor tenta fazer um método de ensino por investigação, um método que foge do que está presente nos livros, que foge daquele cronograma do vestibular do ENEM, ele acaba tendo complicações, principalmente se for uma escola privada, uma vez que a escola vende exatamente essa imagem. Não está errado para o dono da escola. Ele vendeu um serviço para o pai do aluno, ele tem que cumprir. Mas, de novo, na condição de educador, eu acabo criticando isso. A princípio, em uma escola pública, seria possível nós trabalharmos dessa maneira. Mas acaba, muitas vezes, não sendo viável. É óbvio que existem condições, geralmente, muito complicadas. Nós temos muitas escolas violentas. Temos inúmeros casos de alunos que batem professores. Em uma condição como essa, não tem como o professor trabalhar. Mas, mesmo em uma situação em que seja possível trabalhar, que o aluno seja simplesmente mais agitado, o que é natural para essa idade, mesmo assim, às vezes, a gente não consegue trabalhar. Às vezes, não. Na maioria das vezes, a gente não consegue trabalhar. O aluno, ele não consegue entender por que ele estuda química. E por que acontece isso? Eu, sinceramente, não sei. Será que é falta de capacitação dos professores? Bom, acho que não. Será que é falta de motivação dos professores? Bom, pode ser. É uma turma muito agitada. O professor tenta preparar uma boa aula. A turma não demonstra interesse. Mas, é uma coisa, no final da história, muito estranha. Porque, uma criança muito curiosa. E a química, ela seria uma das melhores disciplinas para aguçar essa curiosidade. Mas, o aluno chega no ensino médio já com boa parte dessa curiosidade tendo sido jogada fora, desaparecida. E isso acaba sendo um problema da própria educação básica. Enfim, é um assunto muito complexo, pessoal. Não dá para deixar claro em um único vídeo. Eu posso falar para vocês a minha opinião. Mas, não dá para a gente resolver isso de uma forma simples. Existem muitas coisas envolvidas. Eu, inclusive, estou pensando em fazer uma série de vídeos com mais ou menos essa cara mostrando a minha opinião sobre algumas coisas que poderiam ser abordadas no ensino médio. E isso com o intuito de melhorar a qualidade de ensino fazer com que a química seja uma química mais palpável algo mais importante para o aluno. Muitos apontam, por exemplo, que a falta de laboratório nas escolas acaba sendo um dos principais motivos dos alunos não se interessarem. Bom, eu acho que não é exatamente assim. Até porque, se você seguir para a graduação em química no primeiro período, a aula de química geral no laboratório é legal. Depois, começam a gente em laboratório de química orgânica. A prática em si é algo que dá trabalho. É algo chato. Eu acho muito chato. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam, gostam muito, mas, no geral, o aluno de química de graduação sabe que laboratório é uma coisa enfadonha. Não é exatamente aquele paraíso que ele imaginava quando estava no ensino médio e não tinha o laboratório. Entretanto, alguns experimentos são possíveis serem feitos em sala de aula. Conseguem aguçar a imaginação dos alunos, a curiosidade dos alunos. Por exemplo, vocês viram o vídeo que eu gravei falando sobre a fluorescência, a fosforescência? Vou deixar o link aqui em cima e aqui na descrição. Ali eu utilizei uma lâmpada UV, uma lâmpada UV que eu comprei em uma loja que vende lâmpadas. Mas peguei ali algumas coisas que eu tinha aqui no escritório, papel mesmo, e ali nós temos muitos conceitos que podem ser trabalhados em um experimento bem simples. Então, mesmo montando no laboratório, é possível que os professores façam muitos experimentos com o intuito de estimular a criatividade dos alunos, a curiosidade dos alunos. Então, isso eu acho algo bem legal, algo que realmente venha a contribuir. Entretanto, o que vai fazer com que a química seja algo mais atrativo para o aluno é bem mais complicado. Existem também outros problemas, por exemplo, aquilo que a gente ensina. Aquilo que a gente ensina no ensino médio, será que é adequado para a realidade do aluno? Será que é adequado para o século XXI? Ou seja, a gente consegue passar para o aluno que, de fato, a química não está apenas presente no dia a dia, mas ela está presente no progresso tecnológico, no progresso da ciência. E você consegue mostrar isso para o aluno? A gente acaba ensinando a mesma química presente nos livros da década de 70, na década de 80, sendo que existe muita coisa nova, muita coisa voltada para a nossa realidade, para o ano de 2018. E isso o aluno não aprende na escola. E isso acaba não sendo ensinado. Então, infelizmente, existem muitos fatores que levam, por exemplo, ao aluno não gostar de química. Mas eu acho que a gente pode começar tentando trabalhar o porquê que se aprende química ou o porquê que se ensina química. Como que a química está presente no nosso dia a dia, está presente na sociedade. Como que a química está associada à tecnologia, por exemplo. Isso é algo que tem que ficar claro na mente do aluno. Ele não pode sair do ensino médio achando que química não serve para nada. Ele pode sair do ensino médio não gostando de química. Ele pode sair do ensino médio querendo distância da química. Mas ele não pode achar que a química não serve para nada. Ele não pode deixar de ver que a química está presente no dia a dia. Então, eu acho que para fazer com que o ensino de química torne-se mais significativo para o aluno tem que começar a partir daí. E a partir daí nós temos muitas coisas sendo trabalhadas, muitas formas como isso pode ser trabalhado. Mas eu acho que o início é por aí. E de novo a gente esbarra no problema do vestibular e do Enem. que a gente vai ter que aprender aquilo ali tudo, aquele conteúdo mais engessado. E o aluno vai ter que aprender exatamente aquela nomenclatura, aquele passo a passo para ser aprovado e então entrar na universidade. O Enem e o vestibular e o ensino voltado exclusivamente para o Enem e para o vestibular, na minha opinião, uma das coisas que matam o ensino de química, uma das coisas que matam a escola. O aluno pode aprender muitas coisas na escola, pode ter uma visão bem ampla das coisas, mas como aquela coisa voltada para o Enem, para o vestibular, isso acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. E só para eu citar um exemplo, agora fugindo um pouco da química, eu, nesses dias, li esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, 1789, do Pedro Doria. Na verdade, eu escuto sempre a Band News FM e eu acho que uma coluna do professor Milton Teixeira, se não me engano, ele indicou esse livro que ele fala sobre o período da Inconfidência. Ele tem mais ou menos a mesma ideia do 1808, que é muito mais famoso, mas é um livro muito bom, é que ele fala da Inconfidência. E um dos personagens que ele comenta, obviamente, a figura do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, talvez a única vez que eu ouvi falar sobre ele, foi na aula de literatura do primeiro ano, quando falava-se sobre o arcadismo. E lá na escola, a professora falava, não, o arcadismo foi um período literário com essas características, em contraponto ao barroco, dentre os principais nomes nós temos Tomás Antônio Gonzaga, o Alvarenga Peixoto, o Cláudio Manuel da Costa, suas principais obras foram essas, essas, essas e essas. E ficou por aí. E assim, isso não dava vida, por exemplo, ao período do arcadismo. Nesse livro, quando ele fala sobre a figura do poeta Tomás Antônio Gonzaga, que também era procurador de Vila Rica, não sei exatamente se era procurador, mas ele era o magistrado de Vila Rica, e ele teve uma inimizade com um governador na época, eu acho que chamado Cunha Menezes, e esse governador, ele começou a pegar os presos e fazer com que eles trabalhassem como escravos para construir o que é hoje o Palácio Tiradentes. E o Tomás Antônio Gonzaga começou a escrever uma série de cartas que ele chamava de Cartas Chilenas, onde ele criticava essa atitude do governador. E inclusive, criou até um apelido para ele, chamava de o Fanfarrão Minesio. Enfim, o autor começa a descrever isso, e assim, eu tive muita vontade de pegar Cartas Chilenas e ler Cartas Chilenas. Me deu vontade, por exemplo, de pegar um ônibus e até Ouro Preto e visualizar aquele ambiente. Ele acabou dando vida à figura de Tomás Antônio Gonzaga, muito mais, por exemplo, do que das aulas de literatura. Conseguiram perceber? O autor desse livro, ele conseguiu dar vida a esse personagem. Ele conseguiu humanizar esse personagem. Não era simplesmente um nome que escreveu uma série de livros ou alguns livros associados a um período chamado de Arcadismo. No ensino de Química deve ser algo parecido, no ensino de Ciências tem que ser algo parecido. Aquilo que a gente ensina tem que ser claro para o aluno. Ele tem que perceber que aquilo está presente na sociedade. Alguns professores se esforçam muito a fazer isso. E aí cai no desinteresse do aluno. Mas será que esse desinteresse também é uma consequência lá do ensino fundamental? Essa curiosidade não foi cortada no ensino fundamental? A gente só discute o ensino médio? Qualquer reforma educacional ela não pode começar do topo ou do meio nesse caso tem que começar na base. No ensino médio os alunos chegam de alguma série de problemas lá no ensino fundamental. Enfim, de novo, isso aqui dá pano para manga. Muita coisa pode ser discutida nesse vídeo. Vai ficar muito longo. E a minha ideia é gravar vídeos como esses. Bom, se vocês gostaram desse padrão deixem então aqui nos comentários. surgiram alguns temas para a gente discutir voltado para a parte de educação do ensino de química ou educação de uma forma geral eu acho que vai ser legal trocarmos algumas ideias a esse respeito. E não se esqueçam de visitar a aba comunidade. Eu estou procurando praticamente todo dia postar alguma coisa lá textos pequenos dicas relativamente pequenas enfim dê uma olhada lá que vai valer a pena. Vocês vão gostar do que eu vou postar lá na aba. Bom, se gostaram desse vídeo então compartilhe compartilhe com seus professores compartilhe com seus alunos dê o seu like e principalmente se inscreva no Universidade de Hora Química e se quiser saber sempre que um vídeo novo estiver presente aqui ative as notificações. Tá bom pessoal? Muito obrigado e aguardo os comentários de vocês.